E aí gente, estou aqui para falar com vocês, para a gente continuar o nosso estudo de sistema excretor. Como vocês assistiram a nossa última aula, vocês viram a importância que a gente tem de estar com o nosso sistema excretor funcionando de forma adequada. A gente tem ali a quantidade de água que a gente precisa beber. Uma informação que não deu tempo de falar para vocês no último vídeo, porque a gente precisa ficar dentro dos 15 minutos, é que a gente elimina basicamente, por suor e pela urina, 2,5 litros de água. Então, para que a gente mantenha o nosso corpo hidratado, o nosso corpo com homeostase e equilíbrio, a gente necessita beber pelo menos esses 2,5 ml de água, que é o que a gente perde diariamente. Então, o nosso assunto de hoje são as doenças do sistema urinário, o sistema excretor. E essas doenças, muitas delas estão relacionadas também a questões de alimentação e ingestão de água. Bom, para que vocês possam ter uma ideia, essa é uma imagem de uma doença chamada de calculose renal. Calculose renal é vulgarmente conhecida como cálculo renal. O cálculo renal são formações sólidas, são pedras que se formam, geralmente, na pelve renal, mas não quer dizer que ela não possa acontecer na medula renal também. Ela pode acontecer, mas não é tão comum. Ela acontece geralmente na nossa pelve e é esses cálculos, esses cálculos, eles causam uma dor muito grande. A dor comparada, o que a gente chama de crise renal, é comparada a uma mulher, por exemplo, que tem um filho de forma natural. Quando a gente tem esses cálculos que se formaram, à medida que eles vão andando na nossa pelve, no nosso ureté, eles vão o que? Causando pequenas lesões, feridas, muitas vezes sangramentos e isso é o que leva a dor que a gente sente, a movimentação desses cálculos através do nosso sistema coletor. E o que acontece? Por que esses cálculos são formados? Esses cálculos, eles são formados, muitas vezes, devido a uma questão genética na reabsorção do sódio. Então, esse sódio, ele acaba se acumulando e formam esses cálculos. É uma doença que muitas vezes não tem cura, porque a pessoa que é chegada a ter esses cálculos genais, de vez em quando, ela vai sofrer com isso. E se a gente analisar, imagina só, esse cálculo, quando ele entope, quando ele não permite que a urina passe em um ureté, por exemplo. A urina, ela vai acabar voltando para o nosso rim e vai trazer uma complicação muito grave. pode até levar à perda da função desse rim. Então, é uma doença que muitas vezes não é levada com muita seriedade, porém, é uma doença que pode levar a consequências catastróficas se a pessoa não for atendida da forma correta. Se isso não for identificado, se não houver ali, se a pessoa não fizer uma dosagem dos componentes que a gente tem na urina, a pessoa realmente, ela pode perder a função desse rim. E a gente sabe que perda da função de um rim é substituída ou por um novo rim em transplante, né? Espera aí, espera aí, calma, vamos devagar. Perda da função renal de um só dos rins, a pessoa ainda tem o outro rim. É um órgão vital, a gente tem dois, a gente tem um par. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem esse rim, né, que ela está ali, se os dois rins pararem de funcionar, ela vai entrar numa máquina, ela vai precisar fazer a hemodiálise. A hemodiálise é um processo no qual a gente tem um equipamento que vai retirar o sangue dessa pessoa do corpo e vai fazer a retirada dessas substâncias, dessas excretas nitrogenadas do corpo da pessoa. A pessoa fica escrava de uma máquina duas, três, quatro vezes por semana, de quatro a seis horas, para retirar essas impurezas do seu corpo. Então, gente, a gente precisa cuidar dos nossos rins, a gente precisa ter uma boa alimentação, observar no rótulo dos alimentos, eles têm uma grande quantidade de sódio. Se ele tiver uma grande quantidade de sódio, foge deles, porque a gente precisa controlar essa ingestão de sódio. E vai que você tenha ali a pré-disposição genética para fazer a calculose renal, Então, você pode ter um problema muito sério. Então, essa é uma imagem real, de um rim real, um rim de verdade de órgão, não é um desenho. E essas coisas que a gente tem aqui, são os cálculos renais. Bom, outra doença também que acomete as pessoas é a cistite. É uma infecção urinária. É aquela pessoa que está com urgência de fazer xixi o tempo todo, ela está muito apertada, ela vai no banheiro, faz só um pouquinho de xixi. É um indício que essa pessoa está com uma infecção bacteriana. Essa infecção bacteriana, infelizmente, ela é mais comum nas mulheres. Por quê? Porque nós mulheres, a gente tem a menstruação. Então, a gente, no período da menstruação, a nossa imunidade baixa. A gente tem ali o aquecimento causado pelo absorvente. A gente tem o próprio atrito na relação sexual, que pode aumentar a nossa flora bacteriana, pode fazer com que as nossas bactérias se reproduzam com mais intensidade. Então, essas bactérias vão acabar migrando para o nosso sistema urinário e vão fazer com que a gente tenha essa maldita cistite, que é horrível. É uma dor, tratamento para ela, antibiótico, terapia, geralmente. Mas o ideal é que se faça um exame de urina, uma cultura de urina, para ver qual é a bactéria que está agindo ali, atuando ali, para que a pessoa possa tomar o antibiótico correto. Os meninos, eles também podem ter cistite. Porém, é mais difícil, porque eles têm um único tubo ali, né? Eles não têm, a gente tem a nossa canal vaginal ali, a nossa vagina muito próxima ali, né? Da nossa uretra, a gente tem dois tubinhos. E acaba que existe ali uma contaminação. A gente tem a menstruação, os meninos não têm nada disso. Então, a questão dos meninos, eles podem vir a ter cistite, os meninos que têm fimose, por exemplo, não conseguem fazer uma higiene legal daquela área. Então, essa área pode haver uma proliferação maior de bactérias e esses meninos também podem ficar com cistite. Outras doenças do sistema excretor. Insuficiência renal é quando o rim, os rins, param de funcionar. E a única forma dessa pessoa sobreviver é passando pela hemodiálise. Professora, mas como que esse rim pode ficar com insuficiência renal? Tem coisas relacionadas ao coração, o mau funcionamento do coração. Está relacionado, por exemplo, a um cálculo que entupiu ali o uretero e fez com que a urina retornasse. São várias causas. Idade também, a pessoa que fica mais velha, não tem como ela fazer efetivamente. Todos os órgãos estão ficando velhos junto com a pessoa. Então, a viabilidade desses órgãos, ele perde a viabilidade. Então, esses gins podem parar de funcionar. Incontinência urinária. É aquilo que a gente dá um espirrinho e tem uma perda de xixi para a calcinha? Geralmente, são as mulheres, de novo, são as mulheres que têm. São mais chegadas à incontinência urinária. É um problema que acomete, geralmente, as mulheres que já tiveram filho, depois dos 40 anos. Porque esse assoalho pélvico, é um músculo que vai perdendo a sua viabilidade. E aí, a pessoa não tem mais esse controle. Ela tem pequenas perdas de urina ao longo do seu dia. A gente tem cisto renal, que ele pode também acontecer no rim, na medula ou no córtex. Ele precisa ser tirado cirurgicamente. E a gente tem a pielonefrite. A pielonefrite é uma infecção urinária, só que ela acontece dentro dos nossos rins. Por quê, gente? A pessoa pode ter um refluxo, pode ter um retorno ali que não deveria do filtrado glomerular para o rim, ou mesmo até da urina. Ela pode ter, esses cálculos, podem gerar uma lesão que pode levar a uma infecção no nosso gins. Essa infecção urinária, ela pode ser ascendente, pode ser da uretra para o gins, ou ela pode ser descendente do gins para o uretra. O que importa é que é muito grave. Essa eliminação de substâncias tóxicas, ela fica prejudicada. E a pessoa necessita, muitas vezes, por conta de uma pielonefrite, estar internada, e ela pode até morrer. É muito grave. A pessoa tem fortes dores abdominais, e muitas vezes, ela necessita de internação. De vez em quando, tem o caso de que parece no jornal, de uma pessoa que teve infecção urinária e morreu. Geralmente, a gente não está falando de uma infecção urinária descendente. A gente está falando, sim, de uma pielonefrite, que é uma infecção que acontece nos nossos gins. Mulheres e as doenças do trato urinário. É o nosso último tópico de hoje. As mulheres são mais chegadas às doenças do trato urinário, doenças infecciosas, infecção, por conta da relação sexual, por conta da gente ter a nossa uretra muito próxima do nosso canal vaginal. Então, um atrito, muitas vezes, também a falta de asepsia, de uma limpeza efetiva, vai fazer com que essas mulheres tenham infecção urinária. E isso vai trazer um desconforto muito grande. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu espero mesmo que vocês estejam entendendo tudo. Até a próxima aula. Um beijo da Renatinha. Tchau.